Bom, está sendo ouvido neste momento o primo do pai da criança que morreu neste final de semana, vítima de agressão e abuso sexual. A mãe da menina foi presa ontem à noite. A Melissa Alcântara tem as informações. Augusto José Alves dos Santos chegou à delegacia por volta das 9 horas da manhã. Ele foi preso hoje mesmo na Vila Toninho por suspeita de agressão contra a criança morta no fim de semana. Ele tem 26 anos e é primo do pai da vítima. A mãe da criança teve a prisão temporária decretada ontem e foi levada para Anhandeara. O caso veio à tona na sexta-feira, quando Aline de Souza Silva levou a filha de um ano e quatro meses até a UPA da Vila Toninho. A menina chegou segundo a unidade de pronto atendimento, sem vida ao local. O laudo do IML feito na criança apontou politraumatismo e violência sexual. O pai de Emanuele Maria de Souza Santos também foi ouvido ontem e liberado. Melissa Alcântara para o SBT Interior.